MÁSCARA! Partindo pra tomar uma escorra! Ele tá aprisionado eternamente nessa imagem memorável! NUNCA NÓS VAI PODER PEDIR UMA ULTRA SEQUIDA! MÁSCARA! Partindo pra tomar uma escorra! MÁSCARA! 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 Chega no bar! E já chega no balcão! E fala assim, senhor! Por favor! Me dê uma escorra! Por favor, me vê! Mas hoje o mais taipava! E o versão diz pra mim! Você é obrigado por tomar um ar! MÁSCARA! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL